É isso, só o cano chujotão, cê toma Nossa senhora São três peixes meus, três peixes seus, três de amarei mateu, três de apitirio, três de puta que pariu, três de cor de que amassou E diga, fela da puta, se essa doença não passou São sete peixes mal criados, sete cabeças de cebola, sete penas de urubu, sete cabelo de cu, sete cabeças de rolo pra estar no teu cu Galera, olha só quem tá aqui de novo me perturbando Vou contratar